Na manhã de hoje a Polícia Federal apreendeu 111 quilos de maconha na feira do produtor na zona leste da capital. A droga estava em três veículos, quatro pessoas foram presas. De acordo com a PF, a droga está avaliada em 900 mil reais. Nesse sábado o movimento nos principais balneários da cidade foi tranquilo. Até na Ponta Negra pouca gente compareceu. Na Ponta Negra o movimento foi tranquilo. Um lazer, dez. Aqui está ótimo, está maravilhoso. Um lugar melhor do que isso aqui são os céus. Bom para as crianças que se divertiram na água. Ambiente tranquilo e a natureza era tudo que esta família queria. Trouxe minha sogra aqui, minha família todinha, para prestigiar essa linda natureza aqui que nós temos, que o pessoal não sabe dar o valor que a gente tem. E tem espaço até para o futebol. Sol maravilhoso, a praia já combina com o nosso esporte de futebol, está crescendo cada vez em Manaus. Vocês estão aproveitando a tarde? Com certeza, aproveitando a tarde, sol maravilhoso. Tranquilidade também na Praia Dourada. Aqui algumas pessoas aproveitaram a tarde para praticar SUP, que é esse esporte com prancha, onde as pessoas remam em pé. A expectativa é de que o movimento de banhistas melhore no domingo. Mas isso depende da previsão do tempo, que por enquanto é de chuva. Um prédio histórico está abandonado em meio a uma das praças de artesanato mais movimentadas do centro da capital. É o Pavilhão Universal, que já foi até ponto de encontro de barões da borracha. Curvas da história no desenho do ferro. A estrutura metálica centenária resiste ao tempo, mas não é tão forte contra o vandalismo. Vidros quebrados, portas danificadas e até os restos do que um dia foi banheiro. Em meio ao belíssimo artesanato da praça, o prédio virou um contraste. O retrato do abandono, lugar de gente que agora vive na rua e que também fez daqui um depósito de lixo. Sérgio é morador de rua e faz tempo que se abriga aqui. Ele diz que é difícil viver em meio à sujeira de fezes e urina. Às vezes eles fazem necessidade lá fora, mas tem pessoas que fazem aqui dentro. Mas ninguém pode impedir, né meu irmão? O Pavilhão Universal fica no meio da Praça Tenreiro Aranha, um ponto turístico de venda de artesanato. Pense que a cidade é maravilha. Como a gente sabe, toda a cidade de Manaus é vista mundialmente como uma cidade linda. Mas quando vem aqui no centro de Manaus, se depara com uma situação dessa. Moradores de rua, usuários de drogas e até ladrões se escondem no prédio, explica o vendedor. Roubam lá na parada as mulheres que é mais fragilizada. Aí vem, corre pra ir fumar suas drogas. Também é no pavilhão que a Adriane se abriga. Usuária de Ox, abandonou a família e agora vive na rua. Tenho uma filha de um ano e treze meses que precisa de mim. E eu preciso gentilmente me internar. Tô aqui com a cara e a coragem dizendo isso, porque eu não aguento mais. Perdi tudo, perdi minha profissão. Eu sou cabeleireira e manicure, perdi tudo, 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 tudo. Tristeza humana e patrimônio esquecido bem no centro comercial de Manaus. Segundo o Implurb, que cuida do planejamento urbano e ordem social, existe um projeto orçado em quase 400 mil reais para restaurar o local. A verba vem do governo federal, mas ainda depende de tempo. Tempo, o senhor acredita que essa parte burocrática deve ser sanada? Esse é algo que é muito difícil de responder. Não depende só da prefeitura. Você pode ver, o IFAM também tem seus prazos para analisar. Eles têm muitos projetos também. A gente está fazendo o melhor que a gente pode para iniciar isso o quanto antes. Agora é muito difícil dar um prazo. E enquanto o tempo é indefinido, o pedaço da história da Manaus do apogeu da borracha vai sendo apagado. O ponto de encontro de barões agora é a marca de um problema social na Manaus do século XXI. Veja a seguir. Maués investe na educação para atingir nota máxima no IDEB em 2015. E você vai ver também atletas do Amazonas na preparação para as Olimpíadas de 2016. A gente volta já. A gente volta já.